Olha só, o número de matrículas no ensino superior no Brasil voltou a aumentar. A redução no financiamento estudantil havia prejudicado o acesso à universidade. A reportagem é de Lisandro Oliveira e Fábio Muniz. Nas salas de aulas das universidades brasileiras, o número de estudantes aumentou. Segundo o Censo do Ensino Superior, em 2016, foram 20 mil matrículas a mais do que 2015, chegando a 8 milhões e 50 mil. Mas houve uma diminuição no ritmo de crescimento, comparado com os últimos anos. Em 2010, por exemplo, foram 6 milhões e 400 mil matrículas. Já em 2014, o número foi ainda maior, 7 milhões e 83 mil. A redução do ritmo de crescimento é consequência da oscilação da economia, somada com a diminuição de crédito para o financiamento estudantil do governo. Nós temos uma regressão, mas em 2017 tivemos um quarto, praticamente, da oferta de financiamento estudantil do que foi em 2014. Conforme o reitor da Universidade do Vale do Itajaí, por conta de restrições feitas pelo governo ao financiamento estudantil, esse ano foram firmados apenas cerca de 150 mil contratos em todo o Brasil, número bem abaixo dos 714 mil assinados em 2014. Mesmo assim, muitos estudantes conseguem ingressar no ensino superior por meio de outras alternativas financeiras. Nos nove campos da Univale, cerca de 20 mil pessoas frequentam algum tipo de graduação. Desse número, aproximadamente 13 mil são contemplados com bolsas de estudo ou programas do governo. A Luciana é estudante do curso de Engenharia Elétrica e só depois de conseguir uma bolsa, pode ingressar na universidade. Como o custo é alto para fazer esse curso, sem a bolsa eu não conseguiria fazer no mesmo tempo que eu estou fazendo no caso. Teria que guardar dinheiro e tudo para fazer. De acordo com o Plano Nacional de Educação até 2022, a meta é que 33% dos jovens com até 24 anos tenham acesso ao ensino superior. Atualmente, apenas 18% chegaram às universidades. Muitos pelo ensino à distância, uma metodologia que vem crescendo no país. Essa instituição, com sede em Balneário Camboriú, oferece dois cursos à distância e pretende expandir ainda mais. A gente pediu, acabou de pedir 30 cursos de educação à distância e a gente vai poder oferecer em toda a federação. A nossa intenção é 250 polos por ano em toda a federação. Juntamente com as oportunidades da área educacional do setor privado, os gestores esperam iniciativas públicas que permitam o acesso das classes menos favorecidas à educação superior. E mesmo com o cenário econômico em constante mudança, algumas instituições já percebem melhoras e apostam na recuperação de estudantes para o ano que vem. A expectativa é que em 2018, com a melhora econômica, a gente tenha muito retorno de aluno que infelizmente teve que trancar sua matrícula em função da crise, né? E que também novos entrantes venham a estar conosco na universidade.